Olá, eu sou André Olicosta e esse é o Folclore Todo Dia, e o papo hoje é sobre cinema. Esse aqui é um curta que faz parte de um longa-metragem, isso é uma tendência que vocês devem estar acompanhando, né? Então, é muito comum, quando você tem uma produção mais independente, você faça vários curtas-metragens, às vezes com financiamentos diversos, e depois junte todos eles em um longa pra fazer a exibição. Esse, no caso, faz parte do longa Lendas Pantaneiras, do meu parceiro Fábio Flecha e a esposa dele, a Tânia, e eles juntos fazem parte da Render Produções, que fizeram esses vários curtas, e o que eu vou falar hoje pra vocês é o Sem Fim. Quem quiser conferir depois no Lendas Pantaneiras, você encontra histórias sobre violeiros que fizeram pactos, sobre enterros da Guerra do Paraguai, e o Sem Fim fala, claro, do nosso querido Sassi. Mas é uma história bem única, porque o que nós temos é um vampiro que está solto em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ele começa a matar pessoas. E matando pessoas, ele sai da cidade e acaba indo mais pro interior, onde ele se depara com uma família que, pra ser deixado em paz pelo Sassi, cujo nome é Sem Fim, oferece todo dia leite pra que ele fique sem aprontar com um casal de velhinhos. E o vampiro aparece lá bem na hora do leite do Sassi, e esse confronto entre o vampiro estrangeiro e o Sassi brasileiro rende sempre muitas risadas. Eu passo esse filme aqui nas minhas exibições, né, de filmes folclóricos, e o pessoal se diverte muito. E o que é bacana de a gente comentar? Sem Fim, é um dos nomes que recebe o pássaro que faz o assobio que muita gente diz que inspirou o mito do Sassi. Então, em alguns lugares a gente vai ter esse pássaro sendo chamado de Matinta Pereira, e no Nordeste, especialmente, temos o Sem Fim. E o canto do Sem Fim é um canto melancólico, né, então as pessoas costumam dizer que o Sassi, ele assume várias formas e quando ele tá triste, ele assume a forma desse pássaro, o Sem Fim, e se você ouve o seu canto, você acaba sofrendo de má sorte. O Sem Fim do filme não vira pássaro, ele é um baita de um Sassi daqueles clássicos do livro do Monteiro Lobato, do Inquérito sobre o Sassi. Se você olha na capa, tem um duende lá que tá usando um porrete, né, então esse Sassi é desses, anda sempre com uma vara e dá de pau no vampiro. Então, é uma história muito bacana que vale ser conhecida. Pontos negativos, até já falei pro Fábio isso, viu, gente? A maquiagem, né, os atores eles não são velhos, então eles tiveram que ser maquiados pra parecerem mais velhos. Uma maquiagem de teatro ali, que a iluminação de teatro funcionaria, pra cinema não funciona, fica bem falso. Tirando isso, né, a gente lembrando que é um cinema independente, ali as atuações também são condizentes, é ainda assim me divertir bastante. Gosto muito dessa pegada que eles dão, que é um pouco comédia e um pouco... É muito comédia, na verdade. Fica a dica pra vocês, né, Vou deixar ali embaixo o link do perfil do filme, lá no Facebook, da página do filme, mas vocês encontram ele passando com muita frequência no Canal Brasil, tá? Então, só fica de olho que vai dar pra assistir. Um abraço e até a próxima. Fala da rima!